E aí galera do canal, estamos aí com mais um vídeo para vocês então galera Então pessoal, estamos aqui iniciando essa obra aqui, essa obra de 150 metros É um projeto que nós já temos aqui no canal Essa aqui ela tem algumas modificações Aqui é a varanda, essa aqui é a varanda Casa de garapa, garapa e 150 metros Aqui é a entrada Janela da cozinha, da sala, da cozinha ali Esse canto aqui é a cozinha, cozinha embaixo, banheiro em cima Aqui é a sala Aqui é a sala Aqui é o canto ali, vai subir a escada Em cima aqui tem outro banheiro Essa casa aqui tem quatro banheiros Aquela que nós fizemos tinha três Essa parte aqui de alvenaria, naquele outro projeto não existia Aqui tinha uma lavanderia, mas a lavanderia era de madeira Para quem assistiu lá lembra daquele projeto Então esse aqui é um quarto de baixo Quarto de baixo Que sai A escada vai subir aqui Vai iniciar aqui nesse canto aqui Vai acabar ali em cima Perda esse pé direito aqui E aqui Cozinha, né? Para vocês Aqui atrás aqui É a lavanderia Lavanderia É o mesmo modelo de lá De alvenaria também O que muda é aqui, ó Essa dispensa aqui Lá foi feita de madeira E aqui foi feita de alvenaria Alvenaria E um banheiro em cima Tem uma casa aqui Vai ter quatro banheiros no caso Aqui ela teve só Só três, né? Essa aqui vai ter quatro banheiros Essa aqui é a parte de trás da casa Como vai ficar aí A fachada de trás Essa parte aqui Naquele projeto Não existia de alvenaria É de madeira Isso aqui foi feito de alvenaria E acrescentando mais um banheiro Beleza? Então, galera Então é isso aí A casa aí de 150 metros aí Começamos a montar a parte da madeira aí Vou estar postando aí A montagem dela aí Continua acompanhando o canal aí Beleza? Até o próximo vídeo aí Até mais